Imagina viver 10 anos separados e de repente voltar ao casamento. É isso que a Joyce quer que aconteça com os pais dela. Eu quero sim que eles decidam o que eles querem fazer, o melhor, pra gente melhorar. A Joyce pediu ajuda ao programa para tentar acabar com as brigas que existem em casa. Ela exige muito, né, de mim. Um detalhe que chamou muito a nossa atenção é que nessa família existe um conflito ainda maior. Eu creio que essa ajuda é de Deus. Será que vamos conseguir resolver todos esses problemas? Veja agora, pois o Esquadrão do Lar já começou. A história de hoje envolve muitas queixas. Um marido que não corresponde ao papel do homem da casa, uma esposa que não aceita de volta ao casamento o marido e uma filha que não ajuda em casa. Preocupada com essa família, eu fui conversar com eles. Acabo de chegar na casa da Joyce e ela mandou um e-mail para o Esquadrão do Lar pedindo ajuda para os seus pais. Vamos saber o melhor sobre essa história. E aí, tudo bem? Prazer em conhecê-la. Prazer é meu, tudo tranquilo? Vamos poder receber você. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. A área do meu quarto era ali, né? E aí a gente resolveu mudar um pouco o ambiente para ela poder abrir uma loja. Ah, então virou um comércio ali. A gente fez um quarto para poder virar um comércio para vocês. Ok. Aqui é onde que ela trabalha, né? Aham. Ela trabalha para aumentar um pouquinho a nossa renda. Ótimo. Que bom. Parabéns. Vamos voltar, gente. Que boa ideia essa sua, né, Adi? É. De reverter esse quarto aí e fazer uma coisa legal para você. A solicitação sua do Esquadrão do Lar aqui não é uma ajuda especificamente ou diretamente para você. É, para mim não, mas é influencioso. Isso que eu falava. Não diretamente, mas indiretamente vai beneficiar você, né? A influência na vida da Joyce é que com a separação do marido, Rosângela ficou mais irritada com a filha. Eu fico chateada que eu preciso fazer exame, eu preciso fazer um óculos, eu preciso de investir ali, e aí eu tive que exigir dela dinheiro, e ela estava me dando 100 por mês. Tem vezes que ela faz dívida com dinheiro, me avisa, deixa eu sem dinheiro. Aí eu, sabe, fico toda bagunçada, aí não sei se eu posso contar, se eu não posso, aí eu fico querendo trabalhar, é cachorrada para cuidar, é eu que cuida, aí eu fico sem saber o que eu faço. Mas se eu vou sair, largar essa casa aí, com esses cachorros, parece que eu não estou fazendo nada. E eu sei que eu estou fazendo muito, mesmo eu aqui dentro, né? Então eu sinto, assim, muito desvalorizada, entendeu? Ela exige muito, né, de mim. Eu faço o máximo, né? Trabalho, ajudo ela com dinheiro, mas ela sempre não fica satisfeita, né? Hoje, Joyce mora com a mãe na casa de cima, e Celso mora embaixo. Aqui é meu cantinho onde dormir, descansar, noite, fazer as orações. Eles estão sabendo que você chamou o esquadrão do lar aqui para poder? Sim. Meu pai, ele mantém a nossa casa, né? É só não tem a questão do lar. Nós somos uma família e não temos a questão do lar. Então, assim, às vezes a gente quer juntar para comprar um carro, quer juntar para acabar de conquistar a casa, a gente não entra num acordo, né? Para que juntas a gente consiga alcançar esse objetivo. Pois é, mas então você quer pela casa? Você quer pela não separação? Não separação judicial? Você quer que os dois voltem? O que é que você... Ou é tudo isso junto? Ou todas as questões assim? É, lógico que o filho nunca quer a separação dos pais, né? Eu quero sim que eles reconciliem. Creio que é a vontade do Senhor, mas eu quero que não fique nessa situação sem resolver, né? Porque às vezes, dói às vezes, meu pai entra dentro de casa, e aí minha mãe, às vezes, quer agir como esposa e não é esposa. Então, assim, fica um pouco confuso para mim entender isso, né? E eu quero, assim, que eles decidam o que eles querem fazer para o melhor, para a gente melhorar, para ter uma vida melhor, né? Para a gente tentar conquistar. Ela topa conversar com ela? Topa. Aceita? Opa, aceita. O objetivo, então, é conversar com a sua mãe e com o seu pai também, se ele aceitar, para que a gente possa ouvir os lados e aí, então, ver o que nós podemos fazer. Isso. Por enquanto, muito obrigada. Por nada. Vamos lá tentar conversar com os dois e ver o que eles têm a dizer sobre isso. Tá bom. Olá. Olá. Dona Rosângela? Oi. Dá licença. Toda. A senhora tá boa? Tudo bem, você? Prazer, Adriane. Eu vim aqui com a missão. É? Você tá sabendo que eu tô vindo aqui? Sim. Tá sabendo? Ah, então tá bom. Graças a Deus. Menos mal, né? Espera. Achei que a sua filha tivesse feito arte aí. Não, ela me avisou. Te avisou? Queria conversar um pouquinho com a senhora sobre isso mesmo. Isso. Ela solicitou que a gente viesse aqui, pelo intuito dela como filha, de tentar ajudar, né? Posso chamar de senhora? Pode. Não achar ruim não, né? Não. De ajudar a senhora e seu esposo, que estão separados há 10 anos, né? Que ela informou. Como é que é isso? Como é que é o seu coração pra essa situação? Ah, é triste, né? A tristeza de Rosângela é porque, além da separação do marido, ela precisa melhorar a relação com a filha. Quando eu tô em casa, eu fujo de rotina. Então, por exemplo, se eu acabei de almoçar, eu quero descansar um pouquinho pra depois eu lavo a vasilha. Ela quer que eu lave a vasilha assim pra que eu acabe de almoçar. Então eu falo, não, daqui a pouco eu vou lavar. E ela acaba indo lavar. Ela deixa o prato no mesmo lugar, assim, ó. No mesmo lugar o prato, aí vai pousando mosquito. Aí eu fico nervosa, eu falo, mas não adianta. Aí se põe sujo na pia, vai juntar a mosca, né? Tem que lavar rápido, né? Não, ela quer lavar na hora que ela... E aí acaba eu fazendo. Aí eu fico muito cansada. Ela não espera, ela sempre cobra tudo. Eu vou falar, ela não aceita eu falar. Ah, que você reclama demais. Quem fala que eu só quero dinheiro, aí eu fico chateada. Aí fica sem conversar. Aí eu já falei que agora não fala mais nada. Aí eu parei de falar e falei assim, agora eu vou deixar sujo. Aí eu deixei casa quase um mês sujo. Porque eu não dou a canta, não dou a canta. Por causa da loja eu acabei ficando sem quarto. E eu acabo perdendo a minha privacidade pra fazer as minhas coisas. E... E às vezes eu quero ficar sozinha e não tenho canto pra ficar sozinha. E qual a resposta que você vai dar pra Joyce, então? Qual a resposta? É. Ela quer uma ajuda. Ela quer que a gente ajude. Ela quer uma ajuda pra decidir, me ajudar, decidir essa situação do divórcio ou... Ela quer que a gente ajude, então, vocês entrarem em acordo pra divorciar, é isso? Não, acho que acredito que seja até igual relacionamento, né? Aham. Mas isso aí não posso fazer por causa dela. Porque agora ela já tá bem grandinha, né? Aham. Então eu já tô aguentando isso aí, então não posso fazer isso por ela, não. Né? Aham. Tem que fazer por mim. Ficaram casados quantos anos? Ainda estamos, né? No papel. No papel. Pois é. Então quantos anos são? Dois mil... É, foi em oito... São... Quantos anos estão? Vinte e... Quatro anos. Vinte e quatro anos. Dos vinte e quatro, quatorze vocês conviveram, dez anos vocês estão separados. Na verdade tem mais de dez. Tem mais de dez. Essa separação, apesar dela ter me contado, que vocês... Os dois moram no mesmo terreno. Isso. Ela tem uma casa aqui e ele mora numa casa abaixo. Isso. Então vocês convivem todo dia. É difícil a convivência? É. Mesmo assim? Mesmo assim. Difícil. Ele sai de manhã, né, pra trabalhar e eu fico aqui durante o dia só. Aí é mais tranquilo, né? Aí quando ele chega ou quando é folga, aí já fico mais agitada. Não põe água pro cachorro. Você não tá vendo cachorro sem água, não? Mãe, onde que meu pai foi hoje? Não sei. Ele não falou nada, não. Eu vou com o prédio. Saiu sem falar nada? Não quero nem saber. Tem que comprar isso, comprar aquilo. Não tem aí. Tá faltando as coisas. Você fez a lista pra ele comprar? Não vou fazer lista nenhuma. Já sabe que preciso. É assim, um dando o ferro ar do outro o tempo todo. Vocês se converteram, né? Ele também se converteu. Isso. A atitude dele como cristã também não te incentiva a querer tê-lo de volta agora? Conhecendo a palavra, sendo temente a Deus? Ah, já tem uns dois anos a mais que ele converteu. Uhum. Né? E assim, não vi, assim, muita mudança não. Uhum. Não bebe mais, tô indo pra igreja toda. Não me agride nem nada, mas assim, nem antes também não. Mas porém, a minha expectativa em relação a ele continua os mesmos. Eu vou lá, tá? Tá bom. E até mais. Deus abençoe. Bom trabalho pra senhora. Obrigada. Seu Celso. Oi. Olá, dá licença. Olá, eu sou Davi. Posso entrar? Pode. Cuidado aí com o zero grau. Tá bom. Tudo bem. Muito prazer em conhecê-lo. Prazer em ser meu. Obrigada por me receber na sua casa. Obrigado. Viu? Vamos bater um papinho, vamos conversar um pouquinho? Perfeitamente. Vamos? Vamos. Então tá bom. Você quer ficar aqui mesmo? Não. Vamos lá pra dentro? Deixa eu conhecer seu cantinho aqui. Mano, aí. Como é que é? Pode ver se bater um pouquinho. Aí é onde... O senhor tá aqui, é o mesmo terreno da sua esposa, né? É, tudo mesmo. Da Rosângela e da Joia, sua filha. Aí o senhor fica aqui embaixo. Eu fico aqui embaixo e ela fica lá em cima. Não entendi. Fresquinho aqui é bom. É. É bom. Seu Celso, você tá ali fora mesmo? É, tá meio... Mais fresquinho lá fora? Tá fresquinho. Vamos lá, a gente fica ali na escada mesmo. Tô montado. Né? Tudo bem. Aqui, ó. Na luz aqui do sol. Vou sentar aqui mesmo. Aqui tá. Vou sentar mais um bracinho aqui. Tudo bem. Esse salto alto aqui que a mulher inventa de usar, não sei pra quê, né? Seu Celso, vim cá saber um pouquinho então da sua versão da história, que a Joyce pediu que a gente viesse aqui pra tentar ajudar vocês enquanto casal. Obrigado. Vocês estão casados, separados há mais de dez anos. Mais de dez anos. Isso. E um filho não quer ver os pais separados. Com certeza. E ela agora quer tentar arrumar um jeito de vocês, assim, se entenderem melhor, ficarem mais próximos. O que o senhor acha disso? Da opinião dela? Da Joyce querer isso? A gente procura solução, né? Com Deus. Nós estamos todos rompendo em fé. Nós estamos orando. Nós estamos indo à igreja todos os domingos. Ela vai de quatro, quase sexta, sábado, domingo. O senhor já pediu perdão pra dona Rosângela das coisas que o senhor fez que não agradou ela? Eu já pedi uma vez. Já, né? Importante isso. Ela me perdoou, assim, não perdoando, né? Como é que é isso? Perdoa, mas não perdoa. Você também entendeu, não, né? Não entendi nada ainda. Você também entendeu, não, né? Mas aqui, o senhor estaria disposto a unir a família de novo? Ah, com certeza. Eu leio muito o primeiro Corinthians, né? Capítulo 7, versículo 16, se não me engano. Fala muito sobre o casal, né? Então, eu leio todo dia e peço a Deus que não está certa essa solução de eu ficar aqui, de eu ficar lá em cima. Você já viveu bem com ela? Em alguma época da sua vida, vocês viveram bem? Já vivemos. Tiveram amor, respeito? Vemos, através disso que veio até a Joyce, né? Que veio o símbolo, mas só que eu deixei a desejar, né? Mas no relacionamento, às vezes, a culpa não é só de um, não, né? É casal, e casal tem que ficar atento. É, a gente fica doido para resolver a situação, que é muito... É muita coisa, né, para a gente... Entristece? Entristece muita gente. Eu penso, a gente pensa até que a gente não está sendo abençoado pelo... Quanto mais a gente tenta resolver, mais fica... Mais atrapalha, né? Mais atrapalha. Seu Celso, qual que é o sentimento que o senhor tem para a Dona Rosângela? O amor, se for possível. Que pouco. Obrigado, viu? De nada. Obrigado por me receber. Obrigado por abrir o coração. Amém. Nós vamos tentar ajudar. Amém. Eu acho que vai chegar no determinado comum, que é a minha alegria, meu coração fica até batendo mais forte, para conseguir isso aí. Ai, ai. Esse encontro fraternal com a minha esposa, com a minha família. É isso que eu quero. Cadão do Lar, me ajuda.